Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Hoje eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, são 315 metros, um condomínio Capão Ilhas Resort, com lindo pôr do sol, conforme você pode ver aí. A casa tem quatro suítes, sendo uma térrea e uma master com beira de hidromassagem. São três suítes com um closet e mais um home office. Uma casa linda, maravilhosa, num condomínio de luxo, com uma condição e um preço incrível. Você vai gostar muito dessa casa, ela vai ser vendida conforme você está vendo. Ela tem um living com pé direito alto, com lareira, uma cozinha maravilhosa, espaço grandíssimo atrás, um lindo terreno, um lindo pátio. E quero que você venha conhecer essa linda casa comigo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal se gostar e vamos lá conhecer essa linda casa. Chega aí. Então gente, vamos lá conhecer essa linda casa. É uma casa maravilhosa, uma condição incrível de pagamento, tá? Prazo direto com a consultora, vai ser vendida mobiliada, decorada. Aqui o living dela, lareira, nunca foi usada. Pé direito alto, lustre. Estilo padrão, aqueles top, né? Só esperando o proprietário pra poder ligar aquela luz, né? Aqui, gente, ó, tem uns armários aqui. Foi feito embaixo da escada, um aproveitamento muito bacana aqui da casa. Olha só que show de bola, ó. Top. Ali tem uma luminária, alguns objetos, decorações. Daria pra fazer até uma adega aqui, se você quiser. Dá pra ter essa oportunidade, né? Na hora que você for negociar, dá pra conversar sobre isso. Ela tem um pé direito alto e eu quero te mostrar ela agora, completinho. Ali a garagem, a gente viu a garagem pra dois carros. Ela tá ficando pronta, até eu tô precipitando, já tô gravando assim. Então tem algumas coisas aqui, como por exemplo, as luminárias do jardim. Tá aqui nessa suíte de baixo. O pessoal vai colocar ainda os forros de cama aqui. Mas é tudo novinho, até o forro de cama vai ser entregue pra você. Vai ficar tudo maravilhoso. Duas portas de guarda-roupa lá, duas portas de guarda-roupa aqui. Televisão ali. E aqui a suíte. É aqui o banheiro da suíte. Terra. Com nicho, olha só que lindo, né? Já vem com ar-condicionado split, rebaixamento em gesso. A casa é linda demais, meus caros. Vocês têm que vir conhecer essa casa. Uma oportunidade de negócio aqui no litoral norte gaúcho do Rio Grande do Sul. Diego, onde é que fica Capão da Canoa? Capão da Canoa é a praia do Rio Grande do Sul, que fica a 130 quilômetros da capital, Porto Alegre. Brasil. Nosso querido Brasil, né? Já vou te mostrar isso aí. Deixa eu só te mostrar esse lavabo aqui. Dá uma olhada. Olha que lindo. Prontinho. Isso aqui é um tecido, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tecido, ó. Na verdade, não é nem tecido, meu caro. Isso aqui é um adesivo. Um adesivo. Parece um tecido. Ficou lisinho. Muito bom, né? Muito boa essa ideia ali. Fica mais lisinho. Então, aqui a gente tem um móvel com espelho, split, mais quadros aqui. Depois eu vou te mostrar o pátio. É bem grande. A nossa sala de jantar tá aqui. Linda, maravilhosa. Olha que mesa mais clean. Madeira. Olha só que top essas cadeiras, ó. Olha que diferente. Fica tudo na casa. Não sai nada, 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 gente. Você pode tá comprando essa casa. Linda, maravilhosa. E ainda tá colocando o seu imóvel negócio, sabia? Tanto aqui na praia, quanto na capital, Porto Alegre, ou na serra. Eu estudo esse negócio. Aqui é a nossa cozinha com uma ilha. Um fogão com o top ali. Nossa torre quente aqui. Essa geladeira side by side aqui. Electrolux. O sonho de toda mulher brasileira. Não, tô brincando, tá, gente? Não. Nada a ver. A geladeira dessa aí é top demais. Mas isso não pode ser o sonho. Olha só. Aqui é a churrasqueira, tá, gente? Tem espaço pra colocar a chapa, a bifeteira. Ali tem a espera, tá, gente? Aqui. Olha só o tamanho desse balcão aqui de cinza corumada. Um balcão pra nós poder trabalhar aqui. Dá pra você fazer uma ótima janta, um ótimo almoço aqui. Mais essa ilha aqui. Mais armários aqui embaixo. Aqui a gente tem uma adega, gente, ó. Pra colocar um vinho, né? Uma cervejeira. E aqui. Olha só o espaço que a gente tem aqui, meus caros, ó. Aqui espaço pra pia, espera pra pia. Com água quente também. Ó, muito espaço aqui. Linda demais. Aqui, meus caros, ó. Deixa eu te mostrar. Vem cá. Aqui a gente tem a nossa área de serviço. Como falei, tá com algumas coisas que vai ser colocada nela ainda. Olha só que diferente. Aqui a gente tem os armários, gente, ó. Novinho também. Não precisa fazer nada. É só colocar as suas coisas. As suas bagunças, esconde lá. E aqui, meus caros, ó. Aqui é o nosso pátio. Como falei, o terreno aqui é diferenciado. É maior que o terreno padrão aqui, normalmente. Olha o tamanho ali. Tem 15 por 40. É um belo terreno. Dá pra colocar uma piscina, um quiosque. Dá pra fazer muita coisa aqui. Até vou sair aqui pra mostrar pra você. Olha só o tamanho desse terreno. Eu tô no limite do terreno. Notou que a casa ficou pequena? Olha só. Então, gente. É a casa dos seus sonhos ou não é? O que você precisa pra vir ver essa casa? Toca aí. Saiba mais. Vem ver com a gente. Clica aí, né, nesse link. E vem agendar uma visita pra essa e outras casas que a gente tem maravilhosas aqui nesse condomínio. Se você que gosta de lagoa, de esporte ou de natureza, esse é o condomínio ideal. Vamos conhecer a parte de cima? Vem comigo. Vamos subir lá. Vamos lá. Vamos subir. Ó, o corretor também cansa, tá gente? É exercício, ó. Aliás, estamos precisando. Olha só. Tem algumas coisas aqui, nesse mezanino, que vai ser colocado na sacada da suíte lá fora. Então, pessoal, deixou aqui por enquanto, tá? Parece que a previsão amanhã é de chuva. Incrível que pareça. Chove muito aqui. Olha só. Ó, entrando na primeira suíte, ó. Entrando na primeira suíte com close, linda, maravilhosa, prontinha. Olha só, muito espaço. Aqui o nosso banheiro. Muito belo esse detalhe, gente. Olha só. É um porcelanato 3D. Aqui tudo em cinza também. A cuba de cerâmica. A gente tem um nicho. Os banheiros são meio parecidos, tá gente? Tirando o da suíte principal. E aqui, o dormitório. Olha só que top. Bacana, né? Um quadro. Olha que legal esse quadro de passarinho na praia. Muito top. Um split. Olha a luminária dentro do gesso, gente. Olha que legal isso aqui. Bacana, né? As aberturas são automatizadas. Eu já vou fechá-la aqui. Fechando. A janela da sua casa, né? Vem cá. Vamos conhecer a próxima suíte. Vamos lá? Virando então aqui a nossa esquerda. Ó. A mesma. Praticamente o mesmo detalhe, ó. Tem um close aqui maravilhoso. Muito espaço pra roupa. Aqui a gente tem o detalhe. É de um espelho mais arredondado. Olha só que top esse espelho aqui. Que top. Se isso é eu, prazer, Diego. Se você quer vender imóvel, trabalhar. Quer ser um corretor de sucesso? Chama aqui embaixo aqui que eu tenho uma dica pra você maravilhosa. Tá bom? Olha só, gente. Continuando então. Vamos lá. Vem cá comigo. Aqui é o quarto da segunda suíte. Televisão pronta. Um armáriozinho pra pessoa dar um notebook ali também. Duas camas de solteiro. LED. Painelzinho lá em cima. Quadro. Olha só que legal esses quadros. Três quadros que se encaixam. Olha. Diferente, né? E também tem abertura. Toda casa, na verdade, né? Automatizada. Já tô fechando aqui o seu quarto porque vai chover, né? Ah, deixa eu voltar aqui. Volta, 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 volta. Tem gente que gosta que eu faça isso. Vamos fazer. Olha a tua cabeceira da cama. Olha que macia. Olha que maravilhosa. Olha o teu lustre aqui. Só apertar o botãozinho. Olha. Top, né? O fogo de cama tá embaladinho aqui. Vai ser colocado pra você vir passar o final de semana aqui, tá bom? Na sua mais nova casa. Seu mais novo endereço. No litoral norte gaúcho do Rio Grande do Sul. Olha. Aqui tem mais armários pra você guardar suas coisas, né? De praia. Porque aqui é uma praia. Bem-vindo então a suíte master. Essa suíte linda, maravilhosa. Eu quero começar mostrando aqui. Depois eu já vou pra sacada pra gente pegar um pouco do pôr do sol. Então aqui, gente, ó. Uma bela cama de casal. Aqui, tá? Aqui também, ó. Ó. Estofado. Espelho. Madeira. Aqui a gente tem... Como é que liga isso aqui, Jesus? Aqui, ó. Tá sem lâmpada. Tá sem lâmpada. Aqui tem também, tá, gente? Ao vivo acontece tudo. Tem muito espaço pra você trabalhar nessa suíte aqui. Pra você... Trabalhar não. Pra você fazer o que quiser aqui, meu caro. Lareira aqui. Ecológica. Painel aqui de laca branca. Aqui embaixo. Não pode faltar. Um frigo barzinho. Pra você não precisar descer escada, ó. Você tomar aquela gelada. Olhando a paisagem depois. E dormir. Pra pessoa ser dormindo aqui, ó. Você tá dormindo aqui. E tá curtindo essa paisagem aqui, ó. Olha que maravilhosa. Olha que linda. Olha o tamanho da sacada. Aqueles móveis que tá ali no mezanino. É pra tá aqui, ó. Olha só que top essa paisagem. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ali a serra. Aqui é a lagoa. E aqui tem uma área verde. E lá atrás aqui, ó. Tem um espaço pra você descer com o seu jet. A sua lancha aqui. Pertence ao condomínio. Então o condomínio tem, tá gente? Acesso à lagoa. O valor de condomínio. Mil e cem reais. Aproximadamente mil reais, tá? Pra você usufruir de todo o condomínio Capão Ilhas Resort. Olha aquele quadro que legal ali, gente. Tá vendo? Você tá vendo os passarinhos nele ali? Olha que lindo esses passarinhos. Você não viu o passarinho? Não acredito. Você demorou esse passarinho voando ali. Ah, meu Deus do céu. Não, a gente tem que brincar, né gente, tá? Esse é o meu estilo. Sinto muito. Se você não gosta, né? Ah, a gente tem que brincar. Onde é a felicidade? Aí está Deus. Ó, aqui colocaram espelho nesse close, tá gente? No princípio não abre a parede aqui. Aqui é o close da suíte principal, ó. Muito espaço pra você guardar o seu look aí. E aqui, minha gente, ó. Então, é o banheiro da suíte principal. Com a sua banheira de hidro, né? Prontinha, maravilhosa. Duas cubas aqui. A cuba do casal. Armários aqui também, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Vamos ver aqui. Abri aqui. Ó, que top. Aqui atrás de mim, ó. Nós temos, então, o box. Olha que banheiro mais top, mais lindo aqui, gente. Ó, certinho o casal aqui. Aqui a gente tem mais espaço pra você estar guardando aqui algumas coisas. E aqui a gente tem o box, ó. Tem um quadro aqui, maravilhoso. Gente, essa é a casa. Tudo vai receber em mal de menor valor. Preço, condições, pagamento. Tem tudo no link aqui embaixo. Tá, gente? O valor dela é R$3,850. Condições de pagamento facilitada. Quer saber mais? Quer agendar? Chama os nossos corretores aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Seu dia e sua semana, hein? Tchau. 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 Tchau.